A gente chegou aqui no Mirante do Encanto, nem sei se está aberto num dia como hoje. Podia ter escada e elevador, sei lá, como é que funciona o negócio aqui. Restaurante do lado, casas em construção, algumas casas. Bom dia. Como é que é a visitação? É gratuito. Ah, é gratuito. É, pode ficar à vontade. Tem elevador e escada. Ah, vamos primeiro pela escada, né? Senhora de onde? É gratuito, é só subir. Eu estou achando que é da prefeitura, né? Elevador e escada. Legal, né? Vamos subir. Eu falei que ia arriscar primeiro pela escada. Tem uma caixa d'água. Aqui é o primeiro lance. Outra vista da Bahia, aqui de Itapema. Vamos subir. Aqui não está ventando. Interessante. Aqui é uma vista da parte da cidade, a parte de dentro, né? Tem a BR-1 lá embaixo. Usado como o som sobe, né? A gente ouve muito o barulho dos caminhões. O som sobe mesmo. E aí está a mata, os morros. E aí está a serra do mar, né? E muita construção, está vendo? Olha só. Só olhando aqui, a gente tem mais de 20 pédios. Vamos subir mais. É, uma vista legal também, viu? Olha. Continuou subindo. As gradinhas enferrujadas. Questionando se isso aqui é seguro mesmo. Ou tantos anos, né? Olha só. uma altura e tanto, a bela vista do mar aqui, abaixo da BR-101 lá direito Itapema, Porto Belo, lá o cantinho da Praia do Araçá, onde a gente já esteve e estão construindo no morro, é a hora do morro, tudo vai ser construído essa é a vista do virante do encanto tomei meu banho já, o tempo deu uma filmada, tem até um solzinho brilhando aí querendo sair do meio das nuvens, mas diz que não é definitivo não aí deixamos, passamos a noite lá e a próxima cidade é Balneário Camboriú, mas eu não fui pela BR-101 eu peguei a Interpraias, que tem várias prainhas, recomendado pelo meu filho que é a parte bonita, e estamos então na Interpraias já passei pela Praia do Estaleirinho, e agora estamos nessa aqui vamos ver essa aqui é um bege amarelado, mas é uma cor bem bonita e uma praia muito legal algumas casas na montanha lá, é um lugar muito privilegiado não sei se estão deixando fazer mais hoje em dia e esse condomínio de alto padrão aqui já fiz meu almocinho, já tomei meu banho vamos seguir vamos seguir para a Praia do Pinho, que é a próxima aí parece tem uns uns 25 metros de restinga protegida e aí já vem as casas aqui, tem um terreno não sei, talvez seja na época temporada tem que ter estacionamento né, não tem que parar os carros deve ser um estacionamento e tudo cercadinho breve o empreendimento, com certeza lá o fundo Itapema ainda e estamos aqui na Interpraia vamos ver qual é a próxima praia a Praia do Pinho é descendo aqui à direita tem umas pedras, uma praia é pequena aí tem uma placa bem-vindos e tal só que eles cobram estacionamento então você tem que deixar o carro em algum lugar porque o acesso à praia é liberado em qualquer praia né não pode ser particular praia eu não vou entrar lá agora não já deu para ter uma vista daqui essa é a Praia do Pinho lá no fundo já tem um barco do Porto de Itajaí que está relativamente perto já né e descendo aqui no meio dessa Mata Atlântica aqui à direita onde está aquela placa é a entrada para a Praia do Pinho de Itaquaras praia vai continuar liberando bem as praia cheio de praia deserta aqui umas casinhas pelo amor em um jardim de inverno, jardim de verão, um deck direto aqui nas pedras Taquaras, bem simpática, prédio Taquaras, alguns restaurantes, uma boa área para estacionar, coisa rara, 45 graus e alguns restaurantes terreninho para vender área preservada, está vendo vamos continuar, agora vem a tal de Taquarinhas, não sei se a gente tem acesso lá praia de Taquarinha, o navio continua lá ao fundo, legal que ela tem uma boa área de estacionamento, as margens da estrada e é uma praia que não tem moradia, não tem casa, não tem nada, não sei se é proibido se está preservada, o que está acontecendo com ela aí, mas é muito bonito, Taquarinhas uma descidinha aqui legal para ir para as pedras, pedras escorregadias, o legal que aqui tem cheiro de mata, fazia tempo que eu não sentia cheiro de mata que ele se sobrepõe ao, ao cheiro do mar aqui, por onde a gente anda normalmente o mar tem um cheiro mais forte né e aqui está um cheiro de mata, com vista para o mar bem cuidado olha, tem essa área para carro, uns 10 carros e tem mais uma áreazinha aqui com o banquinho lá tem uma pedra bem rachada no meio quem rachou aquela pedra e aqui tem uns banquinhos para admirar a Taquarinha e do lado de cá a Taquara aí pessoal faço o corte aqui para pedir o gostei, o joinha o positivo, o like o nome que você quiser dar é importante para o canal ser oferecido para outros balneários Balneário Camboriú e aqui cresceu demais né ah, uma loucura, Itapema, agora foram para Porto Belo né sim aqui não tem mais espaço em quase não tem mais espaço em Itapema né aqui também em Balneário Camboriú não tem mais nada né mas... o que foi, foi, foi então, não se lembrou temos uma loucura, que foi, 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 foi... fizeram essa passarela tão alta para não impedir a entrada de nenhum tipo de barco navio, lancha, iate o que o lugar permitir e aqui as duas torres gêmeas exageradas aqui é assim, ele chega de iate de carro quase ninguém chega chega de helicóptero, ali em cima tem um heliponto quem vem aqui vem de helicóptero, pousa lá e entra no seu apartamento depois entra no seu iate tem os famosos que tem apartamento aqui uma pena que eu estou sentindo um cheirinho de esgoto aqui para variar não sabia dessa passarela aqui, passarela de primeiro mundo lá de cá ainda é muito mato uma ilhazinha aqui parque unipraia parque unipraia bem formal um cheirinho sai de sapato uma calça alinhada cada um na sua esse é o passeio da passarela o combi ficou lá embaixo dá para ver daqui mas a câmera não vai alcançar não vai lá embaixo o combi e aqui a gente já tem uma vista da da praia e aqui como falou a menina agora que subiu no elevador eles só vêm de bicicleta né diz que é pela fama tudo ficou caro que aqui é uma cidade caríssima que é a pontua do velho da vó que é a pontua do velho da vó que é a pontua do velho da vó essa é a passarela um lado do outro e o desfile de iates aqui embaixo deve ser um campo estacionamento que eu estou vendo um ônibus e um caminhãozinho caminhãozinho ah sei lá estou me sentindo bem me sentindo num lugar agradável apesar da opulência né e da riqueza mas também quem se sente bem na pobreza no meio da miséria e quem não se sente bem no meio da riqueza né mesmo que você não faça parte desse time você se contagia né interessante né a prefeitura colocou um elevador aí um investimento relativamente alto na para os moradores basicamente turista bobo que nem eu que vem ver né já está a praia é aqui onde a praia foi aterrada e o mar quer tomar de volta não é isso e aqui esses prédios e as torres que temos aqui com a base deles com a base deles é isto é a União de Camboriú tem um teleférico aí acho que vai ter ao lado de lá é onde eu estava lá né que eu vi o teleférico na praia lá embaixo então vamos encerrar o vídeo aqui na passarela nossa chegada a Camboriú e o fim da Enterprise e bom olhando isso aqui a gente só pode falar uma coisa né como terminar eu sou progresso Romans e e e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.